E aí GTR, tamo junto hein, aí Pena, aí Goto, aí Milton, é a Morp, neguinho, vamos assim hein Somos garotos totalmente rebeldes, no comando da Morp, a primeira é GTR Somos garotos totalmente rebeldes, no comando da Morp, a primeira é GTR Pra passar na Mário Campos, tem que rezar pra Jesus Nem o Rondi, nem o Choque, entra na PR Luz É por isso que eu te digo, é Jesus que nos conduz, então Então vamos dar mais o mesmo, da Silva, Jesus Rua, apaga a luz, Mário Campo e PR Luz Rua, apaga a luz, Mário Campo e PR Luz Rua, apaga a luz, Mário Campo e PR Luz Rua, apaga a luz, Mário Campo e PR Luz Rua, apaga a luz, Mário Campo e PR Luz Agora sim, pra criatividade, aí, copia agora, Mário Campo e PR Luz A primeira é GTR Somos garotos totalmente rebeldes, no comando da Morp, a primeira é GTR No comando da Morp, a primeira é GTR Pra passar na Mário Campo, tem que rezar pra Jesus Nem o Rondi, nem o Choque, entra na PR Luz É por isso que eu te digo, é Jesus que nos conduz, então Rua, apaga a luz, Mário Campo e PR Luz Rua, apaga a luz, Mário Campo e PR Luz